Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Nossas boas-vindas a você Meu irmão, minha irmã Que está aqui no santuário Reza conosco Nossa saudação fraterna A você que reza Através do Aparecida ao Vivo Pelo aplicativo Também pelo nosso canal no Youtube É você conectado 24 horas Na casa da mãe Nesta Santa Eucaristia Rezamos por todas as intenções São deixadas aqui no santuário Aquelas também que você manda para a casa da mãe através do nosso telefone O 0300-210-1210 Rezamos hoje de maneira especial Pelo missionário redentorista que faz seu aniversário natalício Padre Dionísio Zamuner Rezamos também pelos nossos irmãos falecidos Nosso amor de Deus A bondade de Deus Aquilino Pelegrini Geluino Pelegrini Também todos os outros falecidos Nossa intenção também toda especial a você Que é membro da família dos devotos Que ajuda, colabora com a evangelização A partir do santuário A partir do santuário Colhemos também as inúmeras romarias Que se fazem presentes aqui Na casa da mãe De maneira especial de Pindamoyangaba Aqui do estado de São Paulo Celebrando a liturgia de hoje Somos convidados a ver Deus que é bom e justo E quer o bem de toda a humanidade E não a sua condenação Mas também nos faz participantes de sua vontade E por isso somos responsáveis pela vida e pelo mundo O Jardim do Éden é o desejo divino para conosco Para que vivêssemos na paz e na liberdade É preciso saber escolher Por isso Jesus nos ensina que é a atitude do coração Que pode transformar E não a lei pela lei Formemos, pois, nossa consciência Nos valores do Evangelho de Cristo Na alegria de celebrar Em pé, iniciemos cantando Número 5 no folheto Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Eterno Pai Eterno Pai, tu nos chamaste a vida Nós somos filhos do teu grande amor Uma família sempre agradecida Que se reúne para o teu louvor Que alegria Quando me disseram Que alegria Que alegria Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Na tua casa do nosso Pai Na tua casa ao redor da mesa Os que vieram vão se dando as mãos Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Quando me disseram Que alegria Que alegria Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Preside a nossa celebração eucarística O missionário redentorista, Padre Ivair Como celebram os padres que agora vão se apresentar Sou o Padre Jacinto Palotino Trabalho em Itaperuna E aqui comigo meus conterrâneos Da minha turma de ordenação 27 anos atrás São professores universitários Na Universidade de Varsovia em Polônia Padre Zbigniew e Padre Slavomir Chegamos aqui para nosso santuário Para juntos rezar com vocês Acolhendo também a nossa equipe de celebração, leitores, ministros E todo o povo de Deus Uma bonita salva de palmas Sejamos bem-vindos Na verdade o Senhor tomou sobre si nossas fraquezas Ele próprio suportou as nossas dores Hoje quarta-feira Hoje quarta-feira Lembramos dos nossos doentes Idosos E rezamos pedindo a graça O dom da saúde Para esses nossos irmãos e irmãs Além das intenções apresentadas Quero rezar também pelo Senhor Romeu Presente aqui no santuário Que hoje completa 90 anos de vida Que o Senhor Deus dê a ele muita saúde Vida longa e feliz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A vós, irmãos e irmãs Paz e fé Da parte de Deus nosso Pai A graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo No amor e na comunhão do Espírito Santo Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Reconhecemos-nos pecadores E necessitados do perdão divino Elevemos ao nosso Deus de eterna misericórdia O nosso pedido de perdão Pelas vezes que falhamos Não vivemos o mandamento do amor Não nos amamos Não amamos a Deus como deveríamos Tampouco aos nossos irmãos Por isso, peçamos o perdão de Deus Número 10, no folhido Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade de nós, Senhor Isto, e sois a verdade que ilumina os povos Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Senhor, que sois a vida que renova o mundo Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade de nós, Senhor Deus, nosso Pai, rico em ternura, amor e bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus, Todo-Poderoso Salvação eterna dos que creem Ouvi compassivo as nossas preces Em favor de vossos servos e servas doentes Para que, recuperada a saúde Vos rendam graças na vossa igreja Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra, podemos sentar O Evangelho é o programa de vida Que Jesus colocou ao alcance de nossas mãos Quem o acolhe, liberta-se Ouçamos Leitura do Livro do Gênesis No dia em que o Senhor fez a terra e o céu Ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra E ainda nenhuma erva do campo tinha brotado Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra E nem existia homem para cultivar o solo Mas uma fonte protava da terra E lhe regava toda a superfície Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida E o homem tornou-se um ser vivente Depois O Senhor Deus plantou um jardim em Éden A oriente E ali pôs o homem que havia formado E o Senhor Deus fez brotar da terra Toda sorte de árvores de aspecto atraente E de fruto saboroso ao paladar A árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal O Senhor Deus tomou o homem E colocou-o no jardim de Éden Para cultivar e guardar E o Senhor Deus Deu ao homem uma ordem Dizendo Podes comer de todas as árvores do jardim Mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que fizeres Sem dúvida morrerás Palavra do Senhor Graças a Deus Bendiz o homem Bendiz o homem Oh, meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Bendize, oh minha alma, ao Senhor. Bendize, oh minha alma, ao Senhor. Todos eles, oh Senhor, de vós esperam que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer, e eles recolhem. Vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Bendize, oh minha alma, ao Senhor. Bendize, oh minha alma, ao Senhor. Se tirais o seu respiro, eles perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito, renascem, e da terra toda a face renovais. Bendize, oh minha alma, ao Senhor. 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 Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola Jesus lhe diz Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse O que sai do homem, isso é que o torna impuro Pois é de dentro do coração humano Que sai do homem, que sai do homem, que sai das mãos intenções Imortalidades, imortalidades, roubos, assassinos Adulterios Adulterios, ambições desmedidas Maldades, fraudes Desvazidão, inveja, calúnia, orgulho Falta de juízo Todas estas coisas más Saem de dentro E são elas que tornam impuro o homem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos no sacerdócio Queridos leitores Ministros extraordinários da Eucaristia Querido povo de Deus presente no santuário Queridos todos que de casa celebram conosco Esta Eucaristia Hoje, quarta-feira Da quinta semana do tempo comum O Senhor nos reúne em sua casa Quer fortalecer a nossa fé Quer renovar a nossa esperança O Salmo terceiro O autor sagrado Olhando para o céu Ele exclama Olhando para o céu Que plasmastes Os céus O sol A luz e as estrelas Feitos com dedos de artista Eu me pergunto Quem é o homem Para Deus cuidar dele com tanto carinho É o homem Admirando A beleza de Deus As criaturas De Deus É um convite que a liturgia É um convite que a liturgia nos faz Nesses dias Principalmente na primeira leitura Principalmente na primeira leitura Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Se você olhar para as pinturas aqui do santuário Aqui está representado o Gênesis A criação de Deus Um Deus amor Um Deus Um Deus que sai de si Para criar E a cada criatura criada O sopro da vida E Deus ama A cada criatura E o próprio Deus A prova O que ele criou Ele viu Que era Bom Então hoje Na sequência da leitura de ontem Nós sabemos que os três primeiros capítulos do Gênesis Falam da criação Deus criou tudo Mas não tinha ainda quem dominasse Tudo que ele criou Faltava ainda O homem E a mulher Então nós percebemos Que quando Deus decide Criar o homem e a mulher Ele vai além da aprovação Ele não disse que foi bom Ele disse que ele viu Que era muito bom Ao criar o homem e a mulher Do barro E nele soprar E dar a vida E ele se tornara Um ser vivente Portanto No centro da criação Está o homem e a mulher Beleza de Deus E que Deus E que Deus amou Muito mais Do que as demais criaturas E este ser vivente Homem e a mulher Diferentes Das demais criaturas Recebem de Deus Recebem de Deus Dignidade Inteligência Para dominar tudo E agir com sabedoria Para continuar A criação de Deus Crescei-vos Crescei-vos E multiplicai-vos Só que Deus fez um pedido Para o homem E para a mulher Façam o bem Não façam o mal Lá na leitura Que nós ouvimos Fala do paraíso Quando nós escutamos Esta palavra paraíso Nós imaginamos Muitas coisas belas E bonitas Não é verdade? Lugar de paz De harmonia Harmonia Felicidade Lugar de amor Lugar de paz Só que o homem Fez a experiência Do mal Do pecado Nós vamos ver Daqui a alguns dias Vamos ouvir Com a autossuficiência Que tomou conta do homem Ele quis passar-se por Deus E até hoje é assim E determinar o que é bom E o que não é O que é certo E o que não é E passou a querer agir Como se fosse Deus E o pecado continua dominando E esse pecado desvasta Não só a vida humana Mas também a fauna A flora Toda esta beleza Está sendo destruída Pelo egoísmo Pela ganância Ao invés de cuidar Destruímos Por isso Nós olhamos Para o meio ambiente A gente não sabe mais Quando é primavera Quando é outono Quando é verão Quando é inverno Está tudo mudado É a seca As queimadas O desmatamento A poluição E por aí vai É o mal Que Deus pediu Para não fazer Mas a autossuficiência Continua tomando conta Da humanidade E ao invés de cuidarmos Daquilo que Deus criou Destruímos E nos destruímos Tem um ditado Que diz assim Que Deus perdoa sempre O ser humano Às vezes Mas diz que a natureza Não perdoa nunca Né? Então a gente Destrói a natureza Ela cobra de nós Portanto Meu irmão Minha irmã Devemos permanecer Na harmonia Com Deus E com os irmãos É isso que Deus pediu E continua pedindo Para nós Harmonia Fraternidade E nós ouvimos No evangelho Que a sequência Do evangelho De ontem Jesus Na sua caminhada Missionária Vai se encontrando Com muitas pessoas Com diversas situações Diferentes As pessoas Seguem a Jesus Porque encontram Em Jesus Uma força Transformadora Um amor imenso Um Jesus Cheio de compaixão E misericórdia De um Deus Que ama Que promove Que defende A vida E promove A vida Então o povo Não tem dúvida É o Messias Que os profetas Anunciaram Só que nesse Seguimento De Jesus Tinham também Grupos Com as intenções Que não concordavam Com Jesus Não concordavam Com seus ensinamentos Com sua mensagem E ficavam Vigiando Jesus Para Condená-lo A morte São os fariseus São os fariseus São os fariseus No evangelho De ontem Eles estavam Atentos 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 As atitudes Dos discípulos De Jesus Qual era a acusação Seus discípulos Tomam as refeições Sem lavarem As mãos Aí entra a lei Da pureza E da impureza Nós sabemos Nós sabemos Sagrada De purificação E como nós vimos No antigo testamento A pessoa considerada Impura Era a pessoa Castigada Por Deus A pessoa Que deveria viver Fora Do ambiente Até mesmo Da sinagoga Do templo Da sociedade Pessoa excluída Então eles Estão atentos E perguntam A Jesus Por que Seus discípulos Não lavam as mãos Antes das refeições Então Jesus Hoje Chama a multidão Bem intencionada Para perto de si E vai dar uma catequese Para esse povo Também para os apóstolos É claro O que torna A pessoa humana Impura Não é o que Entra nos alimentos Que vão para o estômago Mas o que torna A pessoa impura É aquilo que mora Dentro do coração Que é de dentro Para fora Então Jesus Ensina A religião Verdadeira Que é A religião Do amor Qualquer religião E qualquer credo Se não passar pelo amor Não pode ser A religião de Deus Porque eles Estavam mais Preocupados Com as regras E com as normas Do que com o verdadeiro amor Era um culto vazio Um rito sem sentido Sem nenhum compromisso Com Deus Nem com o irmão Então Jesus Vai ensinar que A verdadeira religião Passa pelo amor E aí ele vai Ele vai elencar Algumas atitudes Que moram no coração Como a soberba O egoísmo As fraudes Os roubos Assassinatos Devacidão Falta de juízo Tudo isso Mora no coração Do humano E que torna A pessoa impura É o que sai Do coração Então Jesus Chama a nossa atenção Para que nós Não caiamos Também na tentação De participarmos Da vida Da igreja E ao mesmo tempo Estarmos longe De Deus E do irmão Porque Jesus Também faz Uma acusação Vocês me louvam Com os lábios Mas o coração Está longe De mim E se está longe De Deus Está longe Do próximo Do meu irmão Que necessita De mim Então o ensinamento De Jesus Para nós hoje É para Nossa Santificação Então Muita gente Não gosta Dessas palavras De Jesus Não é? Mas Jesus Condena A hipocrisia Porque até mesmo Nós padres Podemos cair Da tentação De ensinar Uma coisa E viver outra Não darmos Testemunho Por isso Jesus nos chama A atenção Para sermos Cristãos Autênticos Que vivem Em harmonia Com Deus Com os irmãos Com a natureza E o cristão Ajuizado Sabe ver Até a criação De Deus Como uma grande Liturgia Por isso Jesus nos ensina A prática Da fé Da religião Portanto Meu irmão Minha irmã Peçamos a Deus Que nos abençoe Que Nossa Senhora Interceda por nós Para que tenhamos Um coração Também agradecido Como cantou O salmista Hoje A minha alma Bendize o Senhor Senhor Meu Deus Como sois grande Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Senhor Que merece O nosso louvor O nosso agradecimento Por tantas coisas belas Que Ele criou E colocou em nossas mãos A nossa disposição Que tenhamos Que tenhamos a atitude Da Virgem Santíssima A minha alma Engrandece o Senhor E exulta Meu Espírito Em Deus O Criador De todas as coisas Este Deus Que é o nosso Salvador Que o Espírito Santo Nos ilumine E que São José E Santa Baquita Que a igreja Celebra hoje E intercedam Por nós Neste bom propósito Assim seja Amém Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos agora Apresentar a Deus As nossas preces A palavra foi anunciada Foi partilhada E agora se torna Oração Da comunidade Iluminados Pela palavra do Senhor Elevemos Nossos preces Ao Deus da vida E digamos Com fé Escutai Senhor Nosso clamor Despertai No coração Dos cristãos Atitudes Que libertem E devolvam A paz Aos oprimidos E escravizados Escutai Senhor Nosso clamor Dai-nos a graça De permanecer Fieis ao evangelho E vos servir Em nossos irmãos E irmãs Escutai Senhor Nosso clamor Inspirai-nos Na liberdade Verdadeira Para que ajudemos A fazer do mundo Um lugar De harmonia E de paz Escutai Senhor Nosso clamor Guiai Guiai os nossos Passos No caminho Do vosso reino E que nos Alegremos Com a certeza De vossa Presença Entre nós Escutai Senhor O nosso clamor Ó Pai Acordei Esses pedidos Que humildemente Vos apresentamos Vós Que vossa luz Nos ilumine E nos faça Trilhar O caminho De vosso filho Para que alcancemos A vida A paz A salvação Vós que viveis E reinais Eternamente Amém Ofertório Partilhar E agradecer Com pão Com vinho Apresentamos A Deus O que temos E o que somos Esta nossa obra De evangelização Mantida graças A sua generosidade Você que está Aqui no santuário Se dirija A um dos cofres Ao longo dos corredores Faça sua oferta E você que reza Conosco Através Do aparecido Ao vivo Ligue para a casa Da mãe 0300 210 1210 Cantemos De graça Senhor Os nós Nós recebemos Em honra De Maria A voz Apresentamos Em honra De Maria A voz Apresentamos Bendito Senhor Deus Do universo Criador Pelos frutos Desta terra Bendigamos Ao Senhor De graça De graça Senhor Os dons Nós recebemos Em honra De Maria A voz Apresentamos Em honra De Maria A voz Apresentamos Orar Orar Irmãos e irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda Santa Igreja Senhor Nosso Deus Que criastes O pão e o vinho Para alimento Da nossa fraqueza Concedei Que se tornem Para nós Sacramento Da vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a Vossa Palavra viva Pela qual Tudo criastes Ele é o nosso Salvador E Redentor Verdadeiro homem Concebido Do Espírito Santo E nascido Da Virgem Maria Ele para cumprir A Vossa vontade E reunir Um povo santo Em Vosso louvor Estender os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer A morte E manifestar A ressurreição Por ele Os anjos Celebram a Vossa Grandeza E os santos E santas Proclamam Vossa glória Conceder-os Também a nós Associarmos-nos A seus louvores Cantando A uma só voz Santo Santo, santo, santo Santo Senhor Senhor Deus do Universo Céus e terra Proclamam a Vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Na verdade, ó Pai Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando No só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrei-vos Lembrei-vos Oh Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Como Papa Francisco Como nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrei-vos Oh Pai Da vossa igreja Lembrei-vos Também Dos nossos Irmãos e irmãs Que morrerão Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Os familiares Amigos Paroquianos Benefeitores Acolhe-vos Junto a vós Na luz Da vossa Faz Lembrei-vos Oh Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Como a Virgem Maria Mãe de Deus Como São José Seu Esposo Como os santos Apóstolos Como os santos Padroeiros E todos os que Neste mundo Vos serviram Ao fim De vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Do vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora é Para sempre Amém 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 Instruídos com a sabedoria Do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Amém A paz do Senhor ressuscitado Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vide Como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Porque ele é o Santíssimo Redentor Que também convida a seu banquete Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Momento da Sagrada Comunhão Você aqui no Santuário Se dirige até um dos ministros Comungue diante do ministro Você que reza conosco Pelo Aparecida ao vivo Faça sua comunhão espiritual Cantemos Amém 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 Pelo Aparecida no altar a brotar Ao nos alimentar Amém 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Completo em minha carne o que falta a paixão do Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Oremos. Ó Deus, o único apoio da fraqueza humana, mostrai o vosso poder em nossos doentes, a fim de que, restabelecidos por vossa misericórdia, possam frequentar de novo a vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Com os olhos e o coração voltados para a querida imagem da Senhora Aparecida, estendendo a nossa mão, façamos a nossa consagração. Amém. 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 Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Acenando para Nossa Senhora, peçamos a bênção Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Como de costume, todas as quartas-feiras A bênção para a saúde Qual que é o seu irmão, sua irmã Que você conhece, que está enfermo Que precisa da bênção de Deus Vamos lembrar deles O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ó Deus nosso Pai Espírito Santo Amém Obrigado pela sua presença Pela sua sintonia Tenham todos Deus Cristo Amém 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 A senhora aparecida Louvemos então